Oi, tudo bem? Bem-vindo ao Oscar Smith e seja bem-vindo a TP Fan Notícias Filme César. O filme a passar na tela de sucessos é... Uma babá fora de controle, Missão Brasil, é o filme a passar na tela de sucessos, nesta sexta-feira, da SBT. Esse filme é da França, é um filme de 2016, é um filme de comédia. O nome original do filme é Babysitting 2, o nome original é inglês do filme. O nome do filme no país de Portugal é... Todos para o Sul, é o nome do filme no país de Portugal, Todos para o Sul. Esse é o segundo filme, tem outro filme, Babá, Forge Controle, de 2014. Tem outro filme, Babá, Forge Controle, filme de 2014. E o que filme a passar na tela de 2016, Babá, Forge Controle, Missão Brasil, não filme de 2016. Esse filme arrecadou 24 milhões e 600 mil. Com a bilateria do filme, Babá, Forge Controle, Missão Brasil. Frank e sua namorada, Sônia, mais alguns amigos, viajam para o Brasil. Frank e seus amigos, duas amigas, duas amigas do avó, da Sônia, vão visitar uma caverna, mas tudo é errado. E as suas loucas aventuras começam um sinopse. Babá, Forge Controle, Missão Brasil, é um filme a passar até sucesso. Babá, Forge Controle, Missão Brasil, é um filme a passar até sucesso. Se você gostou, inscreva-se no canal para ter mais informações, notícias, filmes, tripé, fã, fã de filmes, sério, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tem até uma amiga que quer te apresentar a ela. Eu toco? Vamos? Ok. Ok. Vai. Então, um filme de terror, você não grita, você não grita mais. Não grita mais. Uma vez. Então, tá. Claro. Viu, né? Tá marcado, então. Não grita mais não, viu? Noites. Lleva o dinheiro da pipoca, viu? Lleva o dinheiro da minha, né? Não grita mais não. Lleva o dinheiro da minha, né? Você esqueceu de levar dinheiro pipoca, de pagar a pipoca toda, que me deu, e a menina? Você sabe alguma coisa com ela? Que eu só fico feminina? Amizade Amizade Eu peguei o nome dela 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 Pelo menos dessa vez você não gritou Mas que esse é o dinheiro pipoca, né? Você tá me devendo Eu peguei o nome dela